Salve Família, estamos iniciando mais um episódio do quadro Reflexões Eterno Aprendiz, dia a dia com Spurgeon. Inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal. Manhã do dia 12 de fevereiro, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 2 Coríntios 1, versículo 5 Há uma proporção abençoada. O soberano da providência tem uma balança. Neste lado, ele coloca as provações de seu povo e naquele coloca suas consolações. Quando a balança da provação estiver quase vazia, você descobrirá sempre que a balança da consolação estará quase na mesma condição. Quando as nuvens negras mais se juntam, a luz revelada a nós é mais brilhante. Quando a noite cai e a tempestade está próxima, o Capitão Celestial sempre está mais próximo à sua tripulação. É abençoador que quanto mais formos humilhados, mais seremos exaltados pelas consolações do Espírito. Uma das razões é que provações dão mais espaço para a consolação. Grandes corações só podem ser forjados por grandes tribulações. A par dos problemas, cava o reservatório do conforto ainda mais profundamente e abre mais espaço para a consolação. Deus entra em nosso coração, o encontra cheio e começa a romper a nossa acomodação para deixá-lo vazio. Então, não há mais espaço para a graça. Quanto mais humilde for o homem, mais conforto sempre terá, porque estará mais preparado para recebê-lo. Outra razão pela qual nos alegramos em meio aos nossos problemas é o fato de, nesses momentos, fazermos os acordos mais íntimos com Deus. Quando o celeiro está cheio, o homem pode viver sem Deus. Quando a bolsa está estourando com ouro, tentamos viver sem muita oração. Mas uma vez que nossas cumbucas nos são tiradas, queremos o nosso Deus. Uma vez retirados os ídolos da casa, somos compelidos a honrar Jeová. Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Não há clamor tão sincero quanto o que vem do pé das montanhas. Nenhuma oração é tão calorosa quanto aquela que vem das profundezas da alma por grandes provações e aflições. Portanto, elas nos trazem a Deus e ficamos mais felizes, pois a proximidade de Deus é felicidade. Venha, cristão aflito, não se preocupe com os seus pesados fardos, pois eles são arautos de grandes misericórdias. E você, eterno aprendiz, o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal? Gostou desse vídeo? Vai acompanhar o conteúdo? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. E não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos. Na descrição desse vídeo, você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon, caso deseje adquiri-los. Até o próximo vídeo. Tamo junto, família! Tchau, tchau! Tchau, tchau!